A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça voltou a se reunir na tarde desta terça-feira. Foi o primeiro encontro após o período eleitoral. Mesmo durante todo o período eleitoral, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça continuou se reunindo em outro horário e sem estar ao vivo e agora retomamos. No horário da tarde, às terças-feiras, a partir da 1h30 e ao vivo mostrando à sociedade o nosso trabalho que não parou mesmo durante o período eleitoral. A Comissão encaminhou para análise jurídica da Casa, projeto que acrescenta artigo na lei que institui o Novembrinho Azul. O vice-presidente da CCJ, vereador Alexandre Caminha, explicou como funcionam os trâmites dos projetos que vão para análise jurídica. O vereador tem essa prerrogativa de criar as legislações e ele não tem, na verdade, pautado o que é a legislação. Enfim, ele tem alguns princípios, mas não necessariamente eles são seguidos. Vamos dar um exemplo muito clássico. Eu não posso legislar sobre o trânsito, eu quanto vereador no município de Blumenau. A não ser que seja uma coisa específica da cidade de Blumenau. Mas nada impede de que o vereador possa criar uma legislação e ela vai passar pelo parecer da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para verificar se existe constitucionalidade dessa legislação ou não. Então, quando ele vem para a CCJ, na qual eu sou hoje vice-presidente da comissão, ela passa pelos pareceres jurídicos, que a gente acaba se apoiando nos procuradores aqui da Casa Legislativa, para que eles nos deem um norte. Essa legislação, sim, ela pode ser encaminhada para votação. Essa legislação, não. Ela não vai ser encaminhada pelos motivos que eles explanam e nós votamos como CCJ se ela vai seguir esse trâmite ou não. Quando existe a inconstitucionalidade, aí nós temos o vereador Bruno, que é o relator, e ele é muito legalista, aliás, faz um belíssimo trabalho, nós temos esse encaminhamento, o relator faz o seu relatório, emite a sua opinião, voto favorável ou contrário, e quando é inconstitucional, voto contrário, se todos eles votarem contrário, o processo já é arquivado. Quando ele é um voto favorável, após vir já a parte da assessoria legislativa, na verdade, da Procuradoria, você consegue dar o andamento para a votação na Casa e assim por diante. Daí ele acaba indo o processo para as outras demais comissões. Já a Comissão de Finanças se reuniu para analisar o projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o ano que vem. A proposta e as emendas sugeridas pelos vereadores devem passar para a análise da comissão nas próximas reuniões. Hoje nós iríamos passar pela Comissão de Finanças, mas como houve algumas distorções, alguns erros ali nos valores, principalmente na despesa com relação a pagamento de funcionário, houve uma distorção grande, um erro cometido por eles ali da Secretaria de Gestão, enfim, na tabela. Pedimos a correção, eles têm que nos mandar a correção até o dia 9, que é o último dia para fazer as emendas, e assim quando tiver as emendas e essa correção a gente já aprova e passa. Tem que ter muito critério, tem que ter um cuidado, uma análise, e a nossa comissão aqui, toda assessoria faz esse cuidado, porque é todo o orçamento para o ano que vem, ou seja, não se faz absolutamente nada sem isso estar aprovado, não se paga nenhuma folha salarial, não se faz nenhum investimento no município, se isso não for aprovado pela Câmara, e aí tem que ter um cuidado, porque nós somos os fiscais ali dois, nós temos que fiscalizar isso com muita atenção para poder cobrar, obviamente, do município os investimentos necessários e os valores que ali estão.